Mandaram fazer o freestyle a capela, eu sei que é diretamente quem sabe orgulhar Isso daqui pra mim sempre foi um sonho, graças a Deus consegui realizar Eu não vou mentir pra você, não é ridículo, tô fazendo isso muito mais do que o título Não aguento obrigado batalhar comigo, porque na minha vida você foi um ídolo Sério mano, eu vou dizer, agora que não vai ter conversa no beat Admiro tanto você, quanto os MC, quanto o César e City Tanto rapadura, tanto minha família e também um selfie pra flotar o batalha do cangaço BH e Cristo, insisto sempre, não comando mal Eu vou tentar fazer isso aqui de coração, e quem sabe próximo ano eu posso voltar Douglas D, não é só tu que é bicampeão, com certeza eu vou tentar Ei, isso daqui é diferente, Douglas D, por favor, faça também improviso Quero realizar esse sonho, pô, eu tô louco perdendo o juízo Mas eu vou falar e passar pro 90, tá ligado, pra mim tá tudo bem Todos vocês dormem com Deus, agradece a família e só diga amém Irmão, tá com você aqui é uma gratidão, pra mim isso aqui é muito mais do que é pena ser campeão Porque o seu olhar naquela van, aquele dia eu vou levar pra sempre no coração E tá aqui é uma coisa difícil de dizer, tá sonhando com isso e também torcendo por você E sempre vai ser assim, parece até clichê Mas eu vou torcer pra sempre o hip hop vencer Uns falam M. Charles, outros falam 90 Eu falo pro rap que é isso que nos sustenta Se eu tô de pé hoje, eu falo obrigado E que o amor, o amor seja glorificado Isso não acaba aqui, sem falha Eu falo pra todos os MCs Não se resume uma batalha Vencer e perder acontece Só um vai vencer com o dinheiro Só que o restante vence trazendo freestyle verdadeiro Vocês tão fazendo a diferença pra sua cidade Então quando a gente pisar aqui, que a gente traga verdades Verdades e verdades que nem você representa Muito mais que nome, M. Charles e 90 Moleque, olha pra todos os moleques Você não é só M. Charles, hoje você é o rap Família, família Uma coisa que eu não devo esquecer, tá ligado? Pra finalizar o ano, mano Aconteceu altas paradas Eu vou continuar, tá ligado, mano? Eu sei que todo mundo perde parente Todo mundo tem uma perca que dói, tá ligado? No coração Recentemente apareceu uma parada Eu não sei se eu tenho essa coragem de falar Porque foi muito recente Primeiramente, só vou dizer isso Vocês falam presente, tá ligado? Coisas que aconteceram E também na minha vida E pra quem vai conhecer e saber Que aconteceu até mesmo sobre suicídio Que é uma coisa séria, tá ligado? Depressão, então só vou dizer uma parada Marielle, presente! JBCs, presente! Mineiro, presente! Esse aqui é o meu presente pra vocês, tá ligado? É tudo nosso Tudo nosso, mano Não tem essa Não é Ceará Não é Espírito Santo Não é isso É tudo nosso Acabou, tá ligado, mano? É isso Brigadão, mano Senhor таких We Mercado Oi Eu sou ome Oh, mano Eu estou onde